Eu acho que o maior inimigo da pessoa que está começando a querer empreender é ela mesmo. Todo empreendedor tem que ter um propósito, todo negócio tem que ter um propósito. Você precisa ficar claro, inclusive, para a sua equipe. Duas coisas que eu costumo dizer que mata qualquer negócio, né? Ganância e preguiça. Todo empreendedor é muito otimista, né? Eu acho que o maior inimigo da pessoa que está começando a querer empreender é ela mesmo. Então, a maior dificuldade é você realmente estar disposto a empreender. Mas empreender de verdade, não é empreender para ganhar. Ah, estou a fazer empreender que eu vou ganhar muito dinheiro. Ah, estou a fim de empreender porque eu não vou precisar mais marcar horário, vou poder chegar às 11 horas da manhã e tal. Isso não é empreender. Empreender é outra coisa, né? Então, o maior inimigo é você mesmo. Porque você vai ter que abrir mão de uma série de coisas para você empreender. Dificuldades existem. E o nosso país é um país complicado em leis. É um país complicado na parte fiscal, na parte tributária. Realmente, tem muita coisa. Mas você pode buscar ajuda. Você tem muitas opções. Eu acho que se você sente que você tem uma deficiência muito grande, busca alguém que te complemente. Se associe a alguém que te complemente. Faça com que alguém que esteja junto com você vá cobrir alguma deficiência sua. Eu acho que a grande sociedade, ou a sociedade, ela funciona muito bem para isso também. Cada um tem o seu papel. Eu não quero ganhar tudo. Não, mas eu vou dar metade do meu negócio, vou dar 30%, vou dar não sei o quê. Eu vou... É ganância, né? Tem algumas coisas, né? Ou duas coisas que eu costumo dizer que mata qualquer negócio, né? Ganância e preguiça. Então, quer dizer, se você tem ganância e preguiça, você com certeza está dado ao insucesso de cara, né? Então, é isso que você tem que passar por essas dificuldades com bastante otimismo. E buscar sempre encontrar a oportunidade naquelas dificuldades que você tem. Porque toda dificuldade, todo problema, você com certeza está com uma grande solução na sua frente, que você não está vendo. E essa solução será uma oportunidade, às vezes, até de você mudar de ramo. Porque às vezes você fala, mas, caramba, onde é que esse cara está vendo isso? Como é que ele está vendo que eu tenho uma oportunidade? Às vezes, você fechar o que você está fazendo agora e começar um outro negócio, foi uma grande oportunidade para esse outro negócio. Então, eu sempre digo que o bom ou o ruim, tudo depende. Depende do quê? Você, né? Da sua visão, né? Depende do que vem depois. Exatamente. Porque às vezes a gente acha que uma coisa é ruim agora... Mas aí tem que ter foco no longo prazo, né? Mas você tem que saber o que vem. Então, se você conseguir, às vezes... Poxa, mas eu não tenho. Esse negócio não tem saída. Já fui, já conversei, já... Tá bom. Se não tem saída, então busco outro negócio. Porque empreender, você não pode ter empreender naquilo que você está fazendo. Você tem que ter amor. Você tem que ter amor naquilo que você vai fazer. Ok. Você tem que querer empreender. E empreender é você fazer a diferença, como eu falei, para outras pessoas. Você gerar emprego, você gerar riqueza. Porque toda essa máquina, que é o Brasil, funciona... Quem é que paga essa conta? Os empreendedores. Quem gera riqueza, quem paga imposto, quem gera riqueza, quem dá emprego, quem faz tudo. Quem gira a máquina, né? Com certeza. Quem é? Os empreendedores. Quem dá emprego, quem gira o mercado. Então é essa... É essa... Se você começar a empreender sem ter um propósito, é muito difícil. Por mais que você esteja à frente de um bom negócio. Porque... Todo empreendedor tem que ter um propósito. Todo negócio tem que ter um propósito. E isso precisa ficar claro, inclusive, para a sua equipe. Para as pessoas que estão com ele. Agora, se o propósito... Qual é o propósito? O meu propósito é só ganhar grana. Vai ser muito difícil. Não dá para você começar nenhum negócio... Pode ser uma loja, o que for... Sem você ter um plano para esse negócio. Sim. Ou seja, você não pode ser surpreendido, achar... Ah, eu acho que o meu negócio... Ele em um ano, ele está pago. Ou eu já vou ter lucro. Você tem que ter feito um business plan. Ou seja, um plano de negócio. No qual vai te mostrar, por números, como você vai construir aquilo. E essa construção é feita diariamente. Semanalmente. Mensalmente. E aí, anualmente. Porque essa história de você também ficar esperando. Sem você ter planejado. É frustrante. Sim. Então, quando você cria um plano. Olha, esse meu negócio, ele vai se concretizar em cinco anos. Legal. Se você fizer em três anos, não tem problema. Melhor ainda. Agora, se você fizer em seis, também não tem problema. Sabe por quê? Porque você foi acompanhando ano a ano. E você foi vendo aonde você errou no teu plano de negócio. Existe, e está disponível, não só no Sebrae. Existe uma metodologia para você criar um plano de negócio. Existe uma metodologia. E o que a metodologia faz? Exatamente isso. Ela vê todas, ela consegue colocar todas aquelas necessidades que um negócio terá, aquele negócio terá, para que você realmente passe por todos os steps, como você colocou. Então, é muito importante que você saiba fazer um plano de negócio. É só colocar os números no pedaço de papel. Exatamente. É você saber e ter uma metodologia para isso. Saber fazer custo do produto. Saber fazer preço de venda, o price. As pessoas não sabem fazer price. As pessoas não sabem calcular um CMV. Às vezes a pessoa nem sabe o que é um CMV. Entendeu? Então, como é que a pessoa quer ter sucesso com desconhecimento? Não existe empreendedorismo com sucesso sem ter liderança. Tem que ter um líder. Todo negócio tem que ter um líder. E se forem dois, três sócios, tem um líder na administrativa, tem um líder na parte comercial. Ou seja, tem os líderes. Não precisa ser necessariamente um. Tem os líderes naquelas áreas. E o que é ser líder? Ser líder é você ter conhecimento. Não existe liderança sem conhecimento. E o que você precisa para ter conhecimento? Dedicação. Dedicação. Você precisa estudar, se dedicar naquele negócio, conhecer os números, se aprofundar. Então, dedicação te traz conhecimento. Conhecimento te traz liderança. Liderança é o caminho do sucesso naquilo que você estiver fazendo. Liderança é o caminho do sucesso naquilo que você estiver fazendo. Liderança é o caminho do sucesso naquilo que você estiver fazendo. Liderança é o caminho do sucesso naquilo que você estiver fazendo. Liderança é o caminho do sucesso naquilo que você estiver fazendo. Liderança é o caminho do sucesso naquilo que você estiver fazendo. Liderança é o caminho do sucesso naquilo que você estiver fazendo. Liderança é o caminho do sucesso naquilo que você estiver fazendo. Tchau, tchau.